O corpo de José Hermógenes de Andrade Filho, um dos principais divulgadores da yoga no Brasil, será velado e cremado amanhã no Rio de Janeiro. O professor Hermógenes, como era conhecido, morreu ontem, aos 94 anos. Ele sofria de mal de Parkinson. Hermógenes escreveu mais de 30 livros sobre yoga e bem-estar traduzidos em diversos idiomas.